Voltamos e olha só, hoje tem Brasil pela principal competição de clubes do continente e nós queremos saber de você que está em casa. Palmeiras e Santos vão vencer esta noite pela Libertadores? Ambos vencem, só o Palmeiras vence, só o Santos ou nenhum dos dois vence. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, você também pode usar o nosso QR Code que vai aparecer aqui embaixo para você entrar direto no site Gazeta Esportiva e votar na nossa enquete. Twitter, arroba Gazeta Esportiva, seu comentário vai aparecer aqui embaixo também. E o WhatsApp, 11994791633, você participa pelo programa, 994791633. E aí, Celsinho, sua opinião? Ah, vencem os dois. Vencem? Os dois. Ah, só porque eu falei isso agora. Não, mas eu ia falar, ué, Santos expô, vencem os dois, Santos com mais facilidade e Palmeiras mais apertado. E aí, Emílio, está confiante assim? Eu confio que tanto Santos quanto Palmeiras, as duas equipes venceram na estreia, assim como o Grêmio, o Inter e o Flamengo. Então, acho que o favoritismo vai prevalecer para as equipes brasileiras. O Atlético também venceu, o Paranaense, só o São Paulo. E o Corinthians, que ficou na pré-Libertadores. O Corinthians nem, nem conta. Libertadores. Já foi. Ficou na segunda fase da Libertadores. Não, aliás, quem foi que estava aqui que falou que não existe isso, era pré-Libertadores? Alguém estava aqui no programa na semana passada. O Celso falou que não existe pré. Né, ele falou que é Libertadores. Mas tinha um dos nossos comentaristas aqui falando que era pré-Libertadores. Eu acho que é pré-Libertadores. Não é, não existe pré-Libertadores. Já é o torneio, já é a competição. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Até a décima fase. Fase de grupos. Quarto, oitava de final, quarto de final, semifinal e final. Bom, falando em Libertadores, vamos girar a nossa equipe de reportagem para acompanhar a expectativa em torno dos jogos de logo mais. Nós começamos pelo Allianz Parque, onde o Alexandre Silvestre já está posicionado para acompanhar o duelo entre Palmeiras e Guarani do Paraguai. Boa noite, Silvestre. Fala, Michelle. Estamos aqui do lado de fora do Allianz Parque, Rua Palestra Itália. Torcedor vai chegando, vai se aglomerando. O estádio não vai lotar, mas vai encher. 28 mil ingressos vendidos antecipadamente. O mais baratinho está custando 100 pila, Michelle. Meia entrada, 50. Aí dá uma aliviada. Mas é muito dinheiro. Então não teremos casa absolutamente lotada e abarrotada. O Guarani do Paraguai vem fazendo uma campanha muito boa na temporada. 14 jogos, 10 vitórias. Só perdeu duas. Uma no tapetão, no campeonato local. E outra para o Corinthians, na pré-libertadores ou fase de classificação. Então se cuida, Palmeiras. E o Luxemburgo vai com quatro atacantes. Dudu na meia de criação. E a volta do Marcos Rocha. Já já tem mais aqui do Allianz Parque. Vamos direto. Descer a serra, Baixada Santista. Lucas Mussetti, na Vila Belmiro. Fala, Lucas. Valeu Silvestre. Boa noite Michele, Celso, Miller e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Aqui em Santos nós teremos uma noite bem diferente do habitual. O Santos vai enfrentar o Delfim, que é um time do Equador, com portões fechados. A Comebol puniu o Peixe ainda em 2018 por aquela confusão com o Independiente. Na Libertadores teve bomba no gramado, invasão. O Santos cumpriu o primeiro jogo na Sul-Americana ano passado contra o River Plate do Uruguai. Cumpre o segundo hoje e fica zerado para a sequência da competição. Alguns torcedores até vieram receber o ônibus à delegação. Fizeram um esquenta aqui nos bares em volta. Mas a Comebol restringe não só a nossa imagem, o acesso ao estádio, mas também o acesso da torcida. Há para receber o ônibus. O ônibus chegou aqui triste, sem ninguém para receber. E a gente volta depois com mais informações, escalações e detalhes desse Delfim, que é uma das surpresas da Libertadores. Beleza, Mousset, muito obrigada. Bom, vai comentar alguma coisa? Sobre os jogos? Daí eu vou falar mais detalhadamente sobre os jogos, mas vamos lá. No primeiro momento que a gente tem para destacar. O Delfim faz um péssimo campeonato equatoriano. Então o Santos, se jogar, o que tem jogando deve vencer e vencer com tranquilidade. O mesmo não dá para dizer para o Palmeiras, não sei se o Mílio concorda comigo. O Guarani é um time ajeitadinho, encardido. É verdade, é. Às vezes as pessoas analisam muito pelo nome. O Guarani tem um bom time, mostrou isso contra o Corinthians. Mostrou isso contra o Corinthians, especialmente jogando em Itaquera. Então não vai ser fácil para o Palmeiras não. Claro que o Palmeiras tem mais time, joga em casa, por isso é o favorito de vencer o jogo. Mas não com a mesma facilidade que eu imagino o Santos vencendo na Vila com portões fechados. Portões fechados. Isso para o jogador mata. Sem torcida, Michel, arrebenta com o jogador. O ânimo, você tem que ter muito ânimo para o jornalismo para jogar. Mas é portões fechados porque teve punição? Não é por causa do coronavírus. Não. Diferente disso aqui, ainda não é um problema. É. Aqui. Bom, depois eu vou perguntar para ele se o Luxemburgo acertou, se eles acham que acerta de colocar quatro atacantes. Combinado? Ontem nós tivemos o complemento da nona rodada do Campeonato Paulista com o confronto entre Ponte Preta e Red Bull Bragantino. E o resultado foi péssimo para a Macaca e péssimo também para o Corinthians, que fica ainda mais longe do líder do Grupo D. Que situação da Ponte Preta, né? Perdeu mais uma. Está na zona do rebaixamento. Tem clássico com o Guarani. E que situação do Corinthians. Porque com essa vitória do Red Bull Brasil, o Red Bull praticamente põe a mão em uma das vagas. O Red Bull já está classificado. Eu não consigo imaginar o Corinthians ser baixado. Mas o Corinthians não classificado não é nenhum absurdo você imaginar. Até porque, Michele, a gente tem que pensar o seguinte. O que o Corinthians tem que pensar? Primeiro, tem que vencer para sair da zona de rebaixamento. Não é pensar em classificação não, até porque ele é o último colocado. A Ponte Preta teve invasão, etc. Quer dizer, a Ponte Preta já, em menos de três meses, é o segundo treinador. Porque saiu Cleína e entrou o Brigate. E aí sempre os mesmos, né? E teve um quebra-pau lá, não é? Teve uma invasão lá. Olha isso. O que foi isso, Celso? São os torcedores da Ponte Preta revoltados. Lá não é bolinho. Essa torcida da Ponte é uma torcida realmente difícil. Eles tentaram invasir o vestiário lá. Eles tentaram invasir o vestiário. O clima é horrível. O clima é horrível em Campinas. É um tipo de comportamento que eu acho que não ajuda em nada. Só piora. Só piora. Os jogadores ficam ainda mais abalados, mais ansiosos. Mas o clima é... E isso às vésperas de uma Ponte Preta e Guarani. A gente vai até mandar acompanhar esse jogo porque... Que será na segunda-feira. Pois é. Às oito horas da noite, no Brinco de Ouro. No Brinco de Ouro, porque a rivalidade é muito grande. É, o Zenon sempre fala, o Zenon mora lá em Campinas, não, e os jogadores vão fazer isso. Me lê. Toda vez que tem o derby, eles chamam de derby lá, Michel. Toda vez que tem derby, geralmente morre alguém. Ah, verdade. Que é um fanatismo muito grande. Muito grande. Não, eu já vi... Já vi, já vivi situações complicadas lá em Campinas. E uma vez, no Ponte Preta e Guarani também, chegaram a derrubar um muro ali da... Que separa os torcedores do campo. Vai ter que ver bem quem é o repórter que tu vai mandar. O clima... O clima... O clima tá pesado. Bom, daqui a pouquinho a gente volta pra falar de futebol. Olha só, casal que luta junto, permanece junto, né? O taekwondo brasileiro abriga um verdadeiro conto de fadas. Pois é, agora você vai conhecer a história da dupla Thaliska e Netinho. História de amor que se preze tem que começar com Era Uma Vez, né? Então aí lá vou eu. Era Uma Vez, uma duplinha de esportistas que começou a praticar o taekwondo faz muito tempo, mas cada um na sua. Eu comecei o esporte mesmo, foi em Goiás. Quando a minha família inteira mudou pra Goiás, eu comecei o taekwondo na cidade de Pires do Rio, bem interior mesmo de Goiás. Aí eu ficava chorando com meu pai, pai, eu quero treinar, eu quero treinar. E foi quando eu entrei aos sete anos. E foi daqui, das sete anos até agora. Um amigo meu foi morar na minha rua lá. E aí ele tinha um Super Nintendo, né? Eu sempre ia lá jogar e tal. Aí o pai dele chegou e disse, ó, Netinho, eu sou professor do taekwondo, se você quiser ir lá com o seu pai. Aí eu fui em casa. Pô, pai, eu quero fazer taekwondo, pequenininho, né? Qualquer coisa que entra na cabeça que você quer. Pai, eu quero fazer taekwondo. E aí a gente foi na primeira aula. E aí hoje meu pai gosta muito mais, até mais que eu, do taekwondo. E foi assim até hoje. Edival Marques Pontes, o nosso netinho, e a Thaliska Reis se conheceram apenas em 2015, graças, é claro, ao taekwondo. Ele é paraibano, ela, rondoniense. Só que nem essa distância geográfica enorme aí foi capaz de impedir a união desses dois fofinhos. A Carmen, que é a esposa do nosso treinador também, que foi atleta, foi técnica olímpica, ela me chamou, me convidou numa competição, ah, vem aqui treinar com a gente, tudo. Que tinha muitas meninas, né, aqui na equipe, tinha uma equipe forte também. Aí eu decidi vir, assim, sabe? Foi quando eu conheci ele, através do Guilherme, né, e da equipe. Aí nós éramos amigos, tudo, e foi acontecendo, né, aos poucos. Isso tudo contado pela Thaliska aconteceu em Rio, claro, cidade onde os dois moram há quatro anos e que fica a cerca de 170 quilômetros de São Paulo. E é justamente no clube do município que eles treinam e respiram o taekwondo. Mas quando um vai para um torneio que o outro não está aí, meu amigo, aquele ciúminho básico da vida de todo casal toma conta, não tem jeito, não. Com as meninas que estão aí, que é isso? Não, não estou tão se vendo assim, não. Só o menino, só o homem, só no quartel aqui, é só o homem. Segura essa emoção aí, Thaliska, porque agora em março vocês não vão precisar se separar, não, viu? Os dois vão juntinhos lá para Costa Rica para a disputa do pré-olímpico de taekwondo, que dá vaga para os jogos de Tóquio no meio do ano. Graças a Deus, nossos resultados aqui na América são muito bons, né? A gente sempre teve final, sempre foi campeão, a gente teve na final. Então isso é muito bom para classificação, né? Classificam quem for para a final, o primeiro e o segundo classificam. Então a preparação continua toda... É, já estudamos o adversário, já conhecemos com quem nós vamos lutar, então assim, daqui para lá, essa preparação que é o foco mesmo da seletiva. A história de amor da Thaliska e do Netinho ganhou um capítulo ainda mais interessante durante o Pan-Americano de Lima do ano passado. No mesmo final de semana, os dois conquistaram medalhas para o Brasil. No sábado, ela ficou com a prata na categoria até 49 quilos. E no domingo, ele levou o ouro na categoria até 68 quilos. As duas primeiras lutas dela também foram horríveis para o meu coração, assim, ficava lá. E a final, né, eu fiquei um pouco triste, depois eu até fui lá falar com ela, até ir brigar com ela porque ela fez uma coisa errada. E depois, tal, não é, senão é o momento. Amanhã eu vou, depois que eu ganhar eu reclamo e tal. Aí, no outro dia, graças a Deus, eu dei um alívio melhor para ela, né? Não, alegria maior. Eu tenho tanta atenção que nem ela me deu. É verdade. Aquela briguinha para ajudar a melhorar, tudo bem, beleza, tá liberado. Só não pode é querer resolver os problemas do casal saindo na mão porque os dois manjam de luta, né? Às vezes eu não vou mentir aqui, ela me estressa muito em casa. Eu, pô, Nicolás, quero fazer um saldo com a Thaliska e tal. Do mesmo jeito é ela também. Ela começa a me chutar baixo, começa a chutar lá, né? Sentir. Quando não pode. É, a gente exala aqui. Em casa é mais tranquilo. Em casa a gente não... É só uma discussão mesmo, às vezes. É, que é normal, né? Mas nada de chute. Nada de chute, netinho. Isso mesmo, o negócio é carinho, beijinho, tranquilo para que o final feliz venha para vocês também no esporte. Porque na história de amor, meu amigo, vocês já têm tudo para viver felizes para sempre. Muito legal. O milho está aqui para mim, taekwondo é contigo. Não, mas sobre o amor você pode falar também. Bonito isso, né? Ah, é muito legal. As pessoas se conhecem no esporte, né? E aí se apaixonam. E os dois são super, são campeões no taekwondo. Pois é. São esperança de medalha para nós. Aliás, tem um ânimo ainda maior para treinar. O amor nivela as pessoas. É, claro. Muito legal. Muita boa sorte aí para o Talisca, para o Netinho, tá bom? Giro de notícias, vem com a gente. Começamos falando de mais um candidato para assumir o lugar do Tite. O técnico do Flamengo, o senhor Jorge Jesus, o Mister, deu uma entrevista nesta segunda-feira afirmando que aceitaria um convite para dirigir a seleção brasileira. Olha, ele está agindo igual o São Paulo, ele está agindo ali. Mas ele disse também não acreditar que a CBF vai convidar qualquer treinador estrangeiro para ocupar o cargo num futuro próximo. Só Jesus salva essa seleção? Eu acho que, olha, nada a ver, nada a ver. Mas onde tem fumaça, há fogo. Ah, para. Quando a seleção andou tropeçando no ano passado, surgiu a informação, surgiu a informação de que a CBF, alguém da CBF teria procurado Jesus para consultá-lo se ele aceitaria. Mas era o outro Jesus. Não, esse mesmo. Esse Jesus, não é Jesus. Esse mesmo. Não, esse mesmo aceitaria. Até o São Paulo foi ventilado no nome do Tite. O Tite já estaria na corda bamba. Não, o Tite na corda bamba, tudo bem, mas Miller, não tem... Por exemplo, o Jesus tem um monte, tem um Flamengo ali que deu um super encaixe. Não é? Será que é tudo mérito dele? É mérito ali do... Não, absolutamente. E o Renato Gaúcho? Tá, mas eu vou te falar uma coisa. Vamos imaginar, vamos imaginar que a seleção tropece. Sabe como que é dirigente? Vamos imaginar. Resolve mandar embora o nosso querido Tite. Quem você colocaria? Não. O Jorge Jesus pegaria a seleção, ele pegaria o Flamengo. Com certeza. A base. A base do Flamengo. E colocaria Neymar, Casemiro. É isso que ele fala aí. Até porque, Michele... Ele colocaria, ele substituiria umas três peças ali e botar o Flamengo. Mas ele é o melhor? Até porque... Não, atualmente sim. No momento? No momento. No momento, ele, pra mim, ele e o Renato Gaúcho são os melhores. Né? Eu coloco o São Paulo ali também. Sim, sim, perdão. O São Paulo também tá nessa vibe aí, porque o São Paulo é um anseio de treinador. Agora, se por uma causa, o Tite cai, a imprensa tá carioca. Jesus. Já emprega o Jesus no outro dia. Jesus no céu e Jesus na seleção. Entendi, mas é... É isso, é complicado. E o Muricy falou domingo, aqui no Mesa Redonda, que o treinador da seleção brasileira tem que ser o melhor treinador do momento. Então, se vocês acham que teria que ser o Jesus... Então, onde a fumaça foi... Mas sabe o que acontece, Michele? Isso aí, as federações, às vezes, pensam diferente, né? Na seleção do Portugal, o Mourinho, quando tava na Cristo da Onda, nunca foi estudado pra ser treinador da seleção portuguesa. Olha, pela última rodada do torneio da França de futebol feminino, as meninas da seleção brasileira acabaram de empatar com o Canadá, 2x2. Com o resultado, o Brasil acabou a competição, com dois empates e uma derrota. Já a França ficou com o título. E chegou ao fim a carreira mais curta da história do futebol brasileiro. O cantor MC Livinho, que chegou a ter o nome publicado no BID da CBF como jogador do Osasco Aldax, desistiu do sonho de ser atleta de futebol. A apresentação tava marcada pra hoje, hoje à tarde. Inclusive, a gente tinha já escalado um repórter... Sim, José Paix. ...que ia fazer uma entrevista exclusiva com o Livinho, tava tudo certinho. Mas aí, horas antes, as assessorias do Aldax e do cantor anunciaram o cancelamento. A alegação pra desistência é aquela alegação do casamento que quando não dá certo de celebridade. que houve compatibilidade de agenda, sabe assim? Ué, mas ele já... Ele só descobriu isso agora no dia da apresentação? Já não sabia que a agenda tava cheia antes? É, sabe? O que me causa estranheza é justamente isso. Você vai lá, acerta com o clube... Foi no BID. Porque pra aparecer no BID, tem que assinar contrato. Exatamente. Assina contrato e tal. E de repente, no dia da apresentação, você vem com essa de que a agenda não bate? Aquilo que a gente fala, né? Tá muito mal explicado. Aquilo que a gente fala... Ou for uma grande jogada de marketing, sabe? Negativa. Que também negativa. Que é fazer... Saiu, né? Saiu, publicado, vai jogar no Aldax, é inusitado, mandamos aqui. Então joga, então... Sério, culpado não é ele. Culpado é o clube que contratou ele. É verdade. Eu acho que não, Miller, aí me permita desculpar. Mas se o cara vai lá, assina, topa, fecha contrato e o cara desiste, a culpa é desculpa, é do cara. É, é ele que faz uma multa. É, claro. Eu chego lá e falo assim, quero jogar no Aldax, tenho um sonho de jogar futebol. O clube abre as portas, que entende que ele tem condições, assina contrato, elabora salário. O Vampeta não é de lá? É, o próprio Vampeta é o presidente. Uma palavra do Vampeta. É, ele já disse, a responsabilidade é dele. Ele que não quis. É dele, ele não quis. Ele pulou, perdeu pra trás. Ficou com medo. Ficou, sei lá. É que acho que ia ter também responsabilidade de jogo, tudo mais, né? Não ia ser uma festa. Mas aí descobri. Não é jogar só quando quer. Tem que treinar. E acho que ele viu quando tem todas as responsabilidades ali. Bater o ponto, marcar cartão, pegar o ônibus. Vamos descobrir isso agora. Não é, dá pra fazer show na segunda, na terça, no dia que não tem jogo. Não, mas às vezes o show só no final de semana. Não, mas às vezes tem que conseguir agenda. Dá pra fazer. Olha, de acordo com o site Meu Timão, o Benfica liberou o Pedrinho pra disputa da sequência do Campeonato Paulista pelo Corinthians. Recém-negociado com o clube português, o jogador só poderá atuar no futebol europeu na próxima temporada e a melhor opção pra manter o atleta em atividade e com ritmo de jogo é deixar o Pedrinho jogando no futebol brasileiro até a abertura da próxima janela europeia. Fica aberta a questão, né, da necessidade ou não de um seguro pra que o Pedrinho possa voltar a treinar e jogar pelo Timão. O que vocês acham? Eu convido que o Benfica libere o Pedrinho sem fazer um seguro, né? O próprio Antony só tá jogando agora com o São Paulo porque o Ajax obrigou o São Paulo pra fazer um seguro. Então, Pedrinho jogar, cê já imaginou se ele machuca e fica aí oito meses, nove meses? Eu sou a favor, comprou, leva embora logo. Eu também acho, gente. Não dá pra jogar agora, né? A janela... Mas vai se atrelhando lá, pô. Vai se adaptando. Poxa... Agora, pro Corinthians essa é uma boa, vai contar com o jogador... É uma boa? Será que é uma boa? O jogador tira o pé, o jogador não joga. O Gabriel Jesus tava vendido e jogou? Ah, mas aí eu acho que tem tantos outros casos que a gente vê que o cara é vendido e aí você não é mais a mesma pessoa, é outra entidade que baixa ali. A cabeça dele já não tá mais no clube. Não tá mais. Olha, agora presta atenção nessa história estranha envolvendo a Nájila Trindade. Lembra aquela mesmo que acusou o Neymar de estupro? Então, o termo de confidencialidade entre a Nájila e um dos advogados que tocaram o caso foi furtado. O furto aconteceu no escritório lá em Santos do advogado. Foram levados também documentos, um HD externo, uma garrafa de uísque e alguns outros objetos. E acho que mil reais também. Atualização... Então, não, acabou. Ponto. E aí? E agora? Vai aparecer o documento de confidencialidade a qualquer hora dessas. Você não vai saber também o que tem lá. Enfim, né? É confusão. Bom, atualização do caso Ronaldinho Gaúcho. O juiz revisor Gustavo Amarilha... Será que ele é parente daquele juiz? Amarilha? Não, olha, dois juízes começaram... Mas um é argentino, esse é Paraguai. Bom... Não, não. Amarilha é argentino. É, Paraguai. Paraguai, 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 Paraguai. Desculpa. Deve ser parente os dois. Ok, Paraguai. Ele não aceitou a argumentação da defesa pedindo prisão domiciliar e manteve, gente, o Ronaldinho e o irmão dele, o Assis, detidos em um presídio de segurança máxima em Assunção. A coisa não tá simples lá, gente. A alegação pra manter a dupla presa foi a possibilidade de fuga e a falta de tempo hábil pra perícia nos aparelhos celulares apreendidos com o Ronaldinho e o Assis. A coisa tá tomando um rumo bem complicado pro Ronaldinho e pro irmão dele, não é? É triste, né, que isso esteja ocorrendo. As pessoas, às vezes, famosas, né, Mireiro, acabam se descuidando um pouco, porque tudo se torna muito fácil. E, às vezes, não percebem as consequências de determinadas atitudes. Acha-se, acha inatingível? Exato, mais ou menos isso. E, de repente, quando o bicho pega assim, é complicado. E aí, Mireiro? Eu só não gosto quando, eu já vi várias declarações, né, de pessoas dizendo assim, ah, coitadinho do Ronaldinho, tá, saiu algemado. Não, não, ele não é coitadinho, ele é culpadinho. Diferente. Coitado é o cara que tá sem teto aqui em São Paulo, que não tem roupa pra vestir, comida pra comer e casa pra morar. Ele é coitadinho. Agora, eles dois, não, não somos crianças, são dois adultos marmanjos e fizeram, cometeram um erro conscientemente. Então, aquilo que você planta, não tem jeito. A verdade é bem antiga e eterna. Mas como a gente sabe isso é conscientemente? Ué, mas, Michele, peraí, eles assinaram o documento lá pro Paraguai, o que é inconsciente? Tinha consciência que era, que era um documento falso. Eles tinham ciência? Sim, claro, enfim, tinham ciência, porque faz parte, deram o documento pra ele, mas parece que eles, pelas informações, eles sabiam, tinham conhecimento. O intermediador falou isso. O intermediador falou isso. O intermediador falou, tanto é que eles saíram do Rio, parece, ou de São Paulo, do aeroporto aqui do Brasil, eles saíram com o documento paraguai já, nós somos. Quer dizer, então, quer dizer, quando você vai defender um erro, você vai falar, olha, você ganhou esse passaporte aqui, ele falou, ah, que legal, poxa, que bom, mas não sabia que era falso. Não, as informações que, como se eles tinham conhecimento que o documento era falso. Ah, gente, mas... Pô, Michelle, você acha que a polícia prendeu os dois aqui à toa? Gente, se fosse nos Estados Unidos, eu não sei como que é a justiça lá no Paraguai. Nos Estados Unidos, a pena é 30 anos. Ele nunca mais ia ver a luz do sol sem ele. Exatamente. Quem fosse. Bom, tô passada. Depois de dois dias de folga... Nossa, o cara teve um mundo, né? Um mundo aos pés dele. Gente... Bom, depois de dois dias de folga, o Corinthians voltou a treinar hoje e até mesmo aqueles que são mais novos dentro do clube sabem da vergonha que o time pode passar se não conseguir a classificação no Paulista. Ramiro hoje até aqueceu com o grupo, mas ainda é pouco provável que esteja à disposição no próximo jogo. Já a Johnny Gonzalez, vetado das últimas partidas por questões físicas, parece pronto para ajudar um time que precisa dar resposta. Mais uma rodada se passou e o Corinthians de Thiago Nunes não saiu do lugar. Lugar incômodo, por sinal. A lanterninha do grupo D do Paulistão. Bragantino e Guarani, que venceram, ainda abriram mais dois pontos de vantagem em relação ao Timão. Fase difícil, complicada. Com ou sem culpados? Aqui, responsáveis somos todos, aqui, mais que todos os jogadores, que somos os que estamos adentro resolvendo as situações de jogo, somos os que temos que pronto mirar todos os erros que estamos cometendo. Já são cinco jogos sem vencer e Cantilho sabe que no próximo domingo, em casa, contra o Ituano, somar três pontos é obrigação para evitar um possível vexame. Somos conscientes de que não podemos ficar eliminados na primeira fase. Seria orgulhoso para nós, depois que o clube vem de três anos seguidos, conseguindo o título. Além do Ituano, para fechar a primeira fase, o Timão ainda terá clássico contra o Palmeiras em Itaquera e o Oeste fora de casa. Compromissos decisivos para um time que não depende só dele. É, já é certo que o Corinthians vai precisar secar os rivais do Grupo D. E para isso, o Timão pode e deve precisar também de uma ajudinha do rival São Paulo, que vai enfrentar Bragantino e Guarani nas últimas duas rodadas do estadual. É o Corinthians tentando seguir em frente, sob pressão, desconfiança, mas ainda acreditando em algo maior. Seguimos confiando em que podemos sacar isto adelante e volver a repetir o título, que creo que é o que todos querem. O Corinthians, ele não depende só dele. Não depende só dele, mas imagina que se ele fizer a parte que lhe cabe, que se classifica. Tem que vencer o Ituano, três jogos. Aqui está o QR Code para você que está em casa, acessar direto a página do Corinthians, do site gazetespochó.com. Lá tem um monte de notícia de bastidor, tá? Então, tem que vencer o Ituano, obrigação. Clássico com o Palmeiras, bloqueio, né? É uma outra coisa. É uma outra coisa, mas enfim, coisas que estão vencendo em jogos assim. E na última rodada, o Weston e o Marueri. Então, não me passa na cabeça, o Corinthians não vai vencer Ituano e o Weston. Ah, me passa muito na cabeça, o Mideri, e na sua? A partir desse momento, quando a gente está jogando mal, nenhum resultado que seja negativo pelo Corinthians é de surpresa para nós. Porque o Corinthians não está jogando nada. O time do Corinthians, e outra, quando a fase está ruim, você sabe disso. Time que ganha, qual o ditado que fala na bola? Time que ganha, não se mexe. Agora, e time que perde? Se mexe. Tem vários jogadores do banco, Matheus Vital, que não são jogadores extraordinários. Estão dizendo assim, muda, mexe com o jogador, tira, coloca a reserva. Matheus Vital, você também nunca disse que veio também, joga, joga, se está pra lá, conta pra cá. Eu estou dizendo o seguinte, ele tem banco de reservas. Você coloca os jogadores que estão na reserva pra jogar, muda, ele não pode ficar refém das suas convicções. Não, mas até que ele mudou o Mideri, foi até surpreender, ele colocou o Gabriel no time, colocou o Carlos Eduardo, que nunca jogou, botou o Arauz. Eu acho que o time não está com ele. Não, mas ele está apostando em jogador que não está decidindo, que não está jogando, o SESC que eu estou falando. Agora, joga contra o Ituano, lógico, os principais, a base, ele vai manter, a espinha dorsal. Agora, tem que fazer mudanças, porque não está dando resultado esse time, até agora. Você sabe muito bem. Então, o que acontece? É aquilo que eu falei domingo. O Thiago, ele sabe o que ele quer, até porque eu não cabe resolvido. Agora, ele tem que saber o que ele precisa. E o que ele precisa? É, precisa mudar o time, mexer com o elenco. E o que é essa história da cartilha do Thiago Nunes? E o que é essa história que você está sabendo com os jogadores? Não é uma novidade isso. O SESC sabe, não é uma novidade. Já foi ventilado muito isso aí. Sinceramente... E você já teve cartilhas, não sei se você jogava. Cartilha? Cartilha. Jogo com treinador? Não, a gente ficou... É um treinador que se acostuma... Pelo amor de Deus. Ô, Celso, quando o Wanderlei foi para o Real Madrid, ele foi com a mentalidade brasileira colocar uma mentalidade brasileira na mentalidade europeia. Está errado. Sim. O Thiago Nunes, ele está trazendo uma mentalidade europeia para o futebol brasileiro. Está errado. Todo mundo tem que comer junto, no mesmo horário, tem que ser obrigado a tomar café da manhã no horário, almoçar no horário, jantar no horário, todo mundo junto. Quer dizer, isso é mentalidade europeia, até que eu sei. Isso não funciona na mentalidade brasileira. Mas você acha que por causa disso que o time não está jogando bem? Não, não estou fazendo uma coisa nada com a outra. Não, não, não estou fazendo uma coisa nada com a outra. Eu estou dizendo que... Isso aí acho que o pessoal não gosta. O jogador não gosta disso. É isso que eu estou falando, Michele. Olha. O jogador fala assim, meu, que tem que jogar futebol. A hora que eu como é a minha hora. Ô, Celso, um abismo, um abismo chamou outra abismo. Não pode WhatsApp, aí o cara quer ver o WhatsApp. Olha, você não pode mais familiar no CT. Sempre ia. Como é que você vai cortar radicalmente uma coisa que já vem há décadas em qualquer clube? Isso que eu acho errado. E o jogador vai ficando uma, duas, três. O jogador começa... O boleiro começa a conversar no quarto. Pô, mas o treinador está de brincadeira. Porque quer que a gente come no horário, obriga a tomar café da manhã, obriga a almoçar. No horário, todo mundo junto. Isso não é mentalidade brasileira. Às vezes quer criar uma união que não existe. Você tem que criar isso naturalmente. Isso não cola para futebol brasileiro, Celso. Na Europa é normal, mas no futebol brasileiro não. Mas que história é essa, Celso, que hoje os jogadores do Corinthians se reuniram para ir falar com a diretoria sem o Thiago Nunes? Que história é essa? Você está sabendo disso? Então, essa é a questão. O passarinho me falou isso daí. Falou, né? Aliás, dizem também que com o Jesualdo e os jogadores também teve uma conversa e o time passou a melhorar. Provavelmente está lavando roupa suja. Tanto que, consequência, depois dessa conversa, o Corinthians deixou os treinamentos. Hoje? Hoje. O resto da semana. Até o jogo com o Ituano não tem imprensa. Até o clássico. Até o clássico está fechado. É, fechado. A lavação de roupa suja. Provavelmente estão lavando roupa suja. Agora, que isso dê resultado. Agora, essa reunião sem a comissão técnica, com certeza, tem reclamação da boleirada. Com certeza. Ih, nossa senhora. Mas não dura. Coitado, não dura. Não sei não, viu? Eu acho que... Tinha que ter chegado o ano passado. Se ele empatar com o Ituano, ele cai. Se ele empatar, ele cai. Eu acho que não cai, não. E a postura do Cássio em relação ao Cartilho. O Cássio falou sobre isso. Foi uma coletiva sobre isso. É o capitão do time. Ué, tudo bem. Mas ele é ele. E o resto? Tem mais quantos caras lá? Trinta jogadores. Trinta? Eu não consigo imaginar que o Corinthians esteja jogando mal por causa disso. Tá. Não. Não é só por causa... Eu tô falando também por causa disso. Se ele não ganhar no Palmeiras, ele fica. Se ele não ganhar no Palmeiras, ele fica. Se ele estiver jogando mal por causa disso, tem que mandar todo mundo embora. Aí, porque se o Corinthians não ganhar no Palmeiras, ele vai ficar no cargo? O Thiago Nunes? Eu acho que não. Ele fica? Eu acho que não. Jogando no Taquerão? Não sei. Vamos acompanhar. Eu acho que não. Pode tocar a campanha aí. Pode tocar. Me deixa ver o que vai acontecer nisso. Tá vendo? Ai, vem que ir embora o assunto aqui. Já tá pegando fogo a coisa aqui. Não se encorga. Vamos fazer depois uma foto. Eu acho que ele cai contra o Palmeiras. Então eu vou ganhar o jantar. Não vai cair. Almoço. Eu não posso jantar com você. Recado da galera pelo WhatsApp. Boa noite, Celso. Boa noite, Emílio. Boa noite, Michele. Um abraço pra vocês. Então, as duas equipes brasileiras hoje possam estar tranquila. Vem se sossegado e tá tranquilo. E tá de boa. Vamos mostrar pros coritianos como seguindo o Guarani no Paraguai. Fabiano de Viguaçu. Um abraço pra todos. Eu acho que os brasileiros ganharão. Mas eles vão ter que ficar esperto com os sul-americanos. Um beijo, Michele. Um abraço, Miller. Um abraço, Celso. Miguel da Piranga. Tchau. Um beijinho, Miguel, nosso querido. Olha só. O Instituto. É. O São Paulo entra em campo amanhã pela Libertadores pra encarar a LDU no Morumbi. E o Garrafa, liberado pelo Departamento Médico da Gazeta. Esteve no Centro de Treinamentos da Barra Funda. Traz as informações do Tricolor. É isso, Michele. Amanhã tem São Paulo e LDU, nove e meia da noite, no estádio do Morumbi, que promete estar lotado. A última atividade aconteceu há pouco aqui no CCT da Barra Funda. Nós tivemos acesso ao CT, mas não ao treinamento. O treino foi com portões fechados. Antes da atividade, o Anthony conversou conosco. O São Paulo vem de duas derrotas consecutivas. Estreou com derrota para o Binacional na Altitude, no Peru, pela Libertadores. O Antony perdeu no final de semana pelo Campeonato Paulista com o time reserva. E precisa, desesperadamente, de um resultado positivo. A LDU acabou estreando com vitória. Venceu as reservas do River na primeira rodada. E por isso o jogo ganha muito em importância. Antes da atividade, repito, conversamos com o Anthony. E o principal assunto na coletiva é a falta de pontaria do ataque tricolor. Tanto na Libertadores, como no Campeonato Paulista. O Anthony nos explica se ele já detectou qual é o problema do tricolor. Eu acho que é a tranquilidade, um pouco de calma. O Diniz tem me cobrado muito isso mesmo. E eu tenho pegado isso para mim. A pressão existe, ela é grande em cima dos jogadores do São Paulo. E claro, o Morumbi vai estar lotado. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. E aí o Anthony entende que esse fator torcida pode fazer a diferença amanhã. Para que o São Paulo, enfim, conquiste a primeira vitória na Copa Libertadores da América 2020. Morumbi lotado. A gente sabe que é um privilégio jogar lá. Ainda mais saber agora que tem tudo isso de ingresso vendido. Nos dá uma motivação a mais. Apenas complementando. Atividade fechada. O time não está oficialmente escalado. O Juan Fran é dúvida pela lateral direita. Não jogou os últimos jogos. Ontem trabalhou normalmente, deve ficar à disposição. Mas mesmo que ganhe em condição de jogo, o Igor Vinícius deve ser mantido pela lateral direita. No ataque existe uma dúvida. O Vitor Bueno, que não atuou nas últimas partidas, estava em recuperação no departamento médio, está recuperado da lesão. Se estiver 100%, deve aparecer no ataque, já que o problema do São Paulo é o ataque, no lugar do Pablo. O provável é o São Paulo para a partida de amanhã, com Volpi no gol. Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. No meio campo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. No ataque, Antony, Pato. E aí a dúvida entre Vitor Bueno ou então o atacante Pablo. Do CCT da Barra Funda, informações do São Paulo para o Gazeta Esportiva. Miller, preocupado, né? Eu não sou católico, mas só Jesus. Eu ia falar que ele não é católico, ele já se fez, né? E esse jogo, a LDU, não é um time bobo, não. Chegou às quatro final da Libertadores no ano passado. Esse ano lidera o Campeonato Equatoriano. E é assim, para mim, o River Plate é o favorito para ganhar uma das vagas. Então, o São Paulo e a LDU é confronto direto pela seguridade. Celso, o adversário mais difícil do São Paulo é a LDU. Porque o River joga e deixa jogar. Eu acredito que o São Paulo vença o River aqui e talvez até no Buenos Aires. Mas a LDU é o adversário mais difícil porque os jogadores são jovens, fortes e rápidos. E é um time entrosado. E é uma vitória, eu acho. E não é time que fica fechadinho, porque quando tem a bola, joga. Eles estão contra-ataque rápido, Michel. Então, eu acho que o Pablo não joga. Joga o Vitor Bueno na esquerda, o melhor jogador do São Paulo no ataque. Junto com o Pato e o Antony. O ataque do São Paulo é isso aí. Eu acho que o adversário mais complicado da LDU e do São Paulo é o próprio São Paulo. Entendeu? É, fazer gol. O time consegue fazer o mais difícil, que é criar a jogada. Aí cria a jogada. Está na cara do gol. Manda na lua. Manda para fora. Manda para tudo quanto é lugar. Quer dizer, precisa acertar o gol. Se o São Paulo fizesse pelo menos, vai, 10% das chances que cria, aí já não é culpa do treinador, né? É claro que não. Bom, vamos voltar a fazer contato com a Baixada Santista. Mais informações sobre o duelo entre Santos e Delfim do Equador pela Copa Libertadores. Boa noite, no set. Michele, saiu a escalação do Santos aqui na Vila Belmiro e o técnico Gesualdo promoveu duas mudanças. Saem o Madson, que fez a estreia contra o Mirasol, e o Hiro Alberto, que até fez gol, também sai do time. O 11 é o seguinte. Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio campo, Jobson, Diego Pituca e o capitão Carlos Sanches. No ataque, Soteudo, Eduardo Sacha e Caio Jorge. Esse é o time do Santos para vencer o Delfim, no que seria a segunda vitória na competição e já um bom caminho para as oitavas de final. Delfim este, que é uma das sensações do Campeonato Equatoriano, junto com o Independiente Adel Valle, e que vive hoje a maior noite da sua história. É a terceira Libertadores, sim, mas o Santos é o principal rival da história do clube. Vários jornalistas fizeram credenciamento, juntaram dinheiro por meses para estar aqui. Um voo fretado com 110 pessoas viajou para o Brasil. Jogadores tirando selfie aqui na vila, emocionados por estar nesse estádio. Tudo favorável para uma grande noite aqui, de um time reconhecido contra um time que quer ser grande. Legal, Mousset, muito bom é isso daí. Eu acho que, você vê, o LDU, o Delfim vai entrar com muita vontade de mostrar futebol. Mobilizou o país todo, vem um monte de gente para cá. Não vai ser fácil para o Santos, mas eu acho que o Santos vem. A vontade tem que ser muita, porque a bolinha é pouca. Ah, Celso. Tem pouca bola. Vai, vai achando, vai, Celso. Pouca bola. Não, a gente vem cobrar amanhã. Hoje a dificuldade, hoje ninguém mais é bobo no futebol, né? O Santos vai ter um jogo difícil. O Santos tem que tornar o jogo fácil para ele, jogando o que sabe jogar. Mousset, bom trabalho, viu, para você, Mousset, hoje no Jovem. Confronto da baleia com o golfinho. Tá bom. Agora esse Caio Jorge, esse garoto, Michel, joga demais. É? É difícil jogar um jogador, hein? Mas ele joga muita bola. Se ele tiver tal sequência de jogos, vai ficar pouco tempo no Santos. Eu ia fazer um trocadilho idiota. Caio Jorge, mas não Caio Jesus Haldes. Você vai jogar. Tá vendo que mal. Ele que é contra, sai o treinador cedo, olha só. Eu não quero, foi só para aproveitar o trocadilho, foi o que me veio à mente. Não, tem que ficar. Nem o Jorge vem. Ficou até vermelho. Brincando se fala a verdade, pessoal. Imagina, o Santos está melhor agora. É, toda brincadeira está falando de verdade. É, exatamente. Voltamos a falar do Palmeiras. Vamos chamar mais uma vez o Alexandre Silvestre lá no Allianz Parque. Pois é, Michele. E tem produtor gambazinho me chamando de Bambi aqui na escuta. É brincadeira. Não basta ter que aguentar os palmeirenses aqui me sacaneando. Bom, o jogo é às nove e meia. O Palmeiras não está escalado ainda. Mas a ideia de jogo do Luxemburgo deve ser aquela com quatro atacantes. Dudu criando as jogadas. O Rony tem tudo para ser titular hoje, assim como foi na partida de estreia do Palmeiras fora de casa. Na vitória de dois a zero sobre o Tigre. Aliás, Palmeiras e Guarani do Paraguai venceram na primeira rodada por dois a zero. O Guarani bateu por dois a zero. Em casa, ganhou do Bolívar. Então, os dois estão absolutamente empatados. O jogo hoje vale a liderança provisória desse grupo na Libertadores da América. Um rápido raio-x do Guarani do Paraguai. Deve entrar com linha de cinco. Três zagueiros, dois laterais fechando uma parede na defesa. Mais quatro homens à frente protegendo a zaga. E o Bobadilha isolado de atacante. Um atacante perigoso. Seis gols em onze partidas. Jogador experiente e forte. Ele tem trinta e dois anos. Falei do Rony? Conversei com o Rony ontem na academia. De forma exclusiva, uma entrevista produzida pelo Thiago Salazar. Vamos conferir um pouquinho sobre Rony. Vida pessoal e vida de futebolista. Pessoal, esse aqui é o Rony Elson da Silva Barbosa. Popular Rony. Tudo bem, Rony? Tudo bem? Cara, esse maluco aqui está na crista da onda. Vive um grande momento, super valorizado. Mas o começo não foi fácil. Você passou até fome na infância lá no Pará, Rony? Sim, foi um começo muito difícil, né? Na minha infância eu tive muita dificuldade. Passei fome. Tinha uma família muito pobre, né? Uma família humilde. E até hoje moramos no lugar onde eu nasci, né? Então, a gente teve uma infância bem inconturbada. Eu trabalhei em várias coisas, né? Eu trabalhei como mototáxi, como mecânico de moto. Eu trabalhei como um ajudante de pedreiro também. Graças a Deus a minha vida foi estruturada, estruturou, né? Eu fui para o Cruzeiro. Com o dinheiro da venda do Cruzeiro, eu consegui construir a casa da minha mãe, de um carro com o meu irmão. Fui ajudando da melhor maneira possível todo mundo para todo mundo ter uma vida bem adequada com o que eu tinha. Eu fico imaginando como é que é para você. Um jogador que está querendo uma nova oportunidade, já é uma realidade, mas querendo dar mais um salto na carreira, recebeu o telefone do Luxemburgo e também do Nunes, do Thiago Nunes, que foi o seu técnico no Atlético, tentando te convencer. Os caras estavam tentando te convencer para ir para cá, tal. Como é que é isso, Rony? Não, houve uma ligação, mas não foi aquela conversa de ah, vem para cá, o Corinthians é melhor, ou o Palmeiras aqui é melhor do que o Corinthians. Então não teve essa... Foi uma conversa saudável, uma conversa tranquila, que se fosse bom para mim ou para o clube, que seja feita a vontade de Deus. Eu acho que qualquer um de jogadores queria estar no meu lugar, queria estar atuando do lado do Dudu, do lado do William, do Luiz Adriano, mas que dentro de campo, se um ajudar o outro, as coisas se tornam mais fáceis. E é o que o professor pede muito. Um marcando pelo outro, um correndo pelo outro, porque ali a gente é uma equipe, se a gente quisesse um time vencedor, a gente tem que correr um pelo outro. É uma obsessão para o Palmeiras conquistar a Libertadores. É para você também? A gente sabe que tem vários clubes grandes brigando pela satassa. Vários clubes que querem levar essa satassa. E a gente é um deles, né? A gente é o Palmeiras. O Palmeiras também tem o seu patamar. O patamar do Palmeiras é gigantesco. Assim como o Flamengo também está num patamar diferente, mas a gente segue forte aí, segue com a concentração em alta para a gente buscar esse título. Galera, o jogo dessa terça-feira, no Allianz Parque, poderia ser contra o Corinthians, pela Libertadores, mas o Corinthians ficou pelo caminho. Melhor que vocês encarem o Guarani do Paraguai? Qualquer um que passasse ali como se fosse o Corinthians, se o Guarani passou, então a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Passando o muro, vai, mas você preferia pegar o Corinthians ou o Guarani do Paraguai? Mas a gente vai em busca dessa vitória. Não passou o Corinthians, mas a gente vai pegar o Guarani que passou, então a gente vai dar o nosso melhor para... Você está fazendo uma bela campanha, né? Então a gente vai em busca dessa vitória que a Libertadores a gente não pode passar. O Rony é liso, né? Para responder a perguntas capiciosas como essa última aí, e também para escapar da marcação dos adversários. E o Luxemburgo está dando um jeito de encaixar o Rony, sacrificando um meia de criação. Lucas Lima, Rafael Veiga, o Scarpa, nenhum desses caras está assumindo a responsa. Então o Luxemburgo vai de dois volantes, né? Coloca o Rony numa ponta, o William Bigode, que é o artilheiro do time, na outra, Luiz Adriano, centroavante, e um pouco mais recuado, o Dudu flutuando para armar jogadas. Temos até escalação com a arte em 3D aí no estúdio, né, Michelle? E eu fico à sua disposição aqui para comentar. É verdade, Silvestre. Vamos ver a escalação aqui, olha. Bom, primeiro que a entrevista completa do Rony, você confere lá no site, gazetesportiva.com, tá? Tem um material bem completinho, uns 15 minutos de entrevista. Agora vamos dar uma olhada na provável escalação do Verdão para esse jogo de logo mais. Goleiro, o Everton. Lateral direito, o Marcos Rocha. Zagueiros, Felipe Melo e Gustavo Gomes. Lateral esquerdo, Matias Vinha. Meio campo, Ramírez, Dudu e Bruno Henrique. Atacantes, William, William Bigode? Luiz Adriano e Rony. É, mas eu vou discordar do Silvestre numa questão. Eu acho que não é por causa do Rony que o Dudu está jogando pelo meio. Porque os meias do Palmeiras, ele testou o Lucas Lima, que até começou bem a temporada, e depois caiu. Testou o próprio Rafael Veiga, que não queria jogar pelo lado. O Scarpa que menos jogou. O Scarpa que menos jogou também. Quer dizer, então, ele tenta o Dudu ali pelo meio como alternativa para ver se as bolas chegam para os lados. Mas o Celso... Mas que para mim não é a melhor opção. Eu deixaria o Dudu do lado. Eu sacrificaria ou o William ou o Luiz Adriano. O William não pode. Ele é atinheiro do time. Eu sei. Mas então, ou o William ou o Luiz Adriano. Você quer atirar o William? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o William deveria jogar mais centralizado. Se jogar e manter um meio ali com o Dudu aberto para um lado e o Rony no outro. Então, tipo assim, o Michel, às vezes o jogador coloca limite nele. E às vezes o treinador coloca limite no jogador. Aí o André está colocando limite no Dudu. Porque o Dudu, há 200 anos que a gente sabe que ele arrebenta pelo lado do campo. Tanto na esquerda quanto na direita. O Dudu ali rende muito mais e tem se destacado como o melhor jogador do time. Deixa lá, né? Então não mexe. Coloca um meio. Coloca o Scarpa. Coloca o Lucas Lima mesmo. Acho que se dá confiança para o Scarpa, o Scarpa joga bem ali no meio ali também. Ô Silvestre, você tem alguma informação aí dessa escalação? Não, é isso? Não, então. Tem um pouco de tudo isso que vocês falaram, né? O Rony para entrar no time. Nenhum dos meias assumiu a responsabilidade de convencer o Luxemburgo. E o Luxemburgo falou para mim, depois do jogo contra o Tigre, numa conversa reservada, muita gente criticou o Dudu jogando no meio e não na ponta. O Luxemburgo tem a seguinte ideia. Quer fazer com o Dudu o que ele fez com o Edilson Capetinha nos anos 90. Jogador rápido, agressivo, vertical, que também na mão do Luxemburgo voltou para criar. O Luxemburgo entende que dá para fazer algo parecido com o Dudu. Em termos táticos, o que o Luxemburgo não gostou foi do posicionamento dos dois volantes lá na Argentina. Ficaram muito distantes do ataque. Aí teve um rombo, um meio campo muito aberto. Por isso o Palmeiras ofereceu o campo para o Tigre. Tenho certeza que o Luxemburgo treinou isso aqui ontem para tentar compactar mais a equipe. Quem sou eu? Beleza, Silvestre. Bom trabalho para você, viu? Obrigada por todas as informações. Fala mais um pouco. Quem sou eu para bater diferente com o Luxemburgo em termos de conhecimentos futebolísticos? Mas, mas, vou falar uma coisa. Para mim essa visão dele é equivocada. Edilson Capetinha e Dudu não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Aliás, se você lembrar do Edilson Capetinha no Guarani... Não, em mesmo estilo de jogo, não é. O Edilson até começou no Guarani jogando mais pelo meio. Ele vestia 10. Embora fizesse muitos gols, quer dizer, não faz muito sentido. Até porque, Michele, o Dudu, ele não é um passador de bola. Ele é um carregador de bola. Ele gosta do individual. Ele gosta da jogada individual. E o Edilson passava. Sim. É totalmente diferente as características. Não, o Dudu rende no lado do campo. Bom, temos agora notícias fresquinhas para você direto da nossa Central de Esportes. As últimas informações do site gazetesportiva.com com Felipe Leite. Oi, Michele. Uma boa tarde para você, para o Celso, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Para o Miller também, não vou esquecer dele. É o seguinte. RB Leipzig e Atalanta estão classificados para as quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa. O Leipzig voltou a vencer o Tottenham, dessa vez por 3 a 0. Já havia batido o time do José Mourinho por 1 a 0 na partida de ida. Sabitzer marcou duas vezes. E o Forsberg completou o resultado para o time do Leipzig, que está aí garantido agora nas quartas da Liga dos Campeões. Já na Espanha, no estádio Mestalo, o lendário estádio do Valencia. Jogo com portões fechados devido ao surto do coronavírus. O Valencia perdeu para a Atalanta por 4 a 3. Na partida de ida já havia sido 4 a 1 para o time italiano. Ou seja, o Willi Tite aí marcou 4 gols hoje, já tinha marcado 1 no primeiro jogo. O cara detonou a eliminatória e garantiu a classificação da Atalanta para as quartas da Champions também. Os relatos dessas partidas, além de várias outras notícias, como você falou, a entrevista completa do Rony, você já sabe onde conferir, né? Gazetasportiva.com. Muito além dos 90 minutos. Devolvo com você, Emy. Obrigada, viu, Felipe? Beijão para você. Sobre esses jogos aí da Liga dos Campeões, o Mila jogou no futebol italiano. Talvez seja um dos melhores times da Atalanta da história. Não é só o time, mas a maneira de jogar, né? A maneira envolvente, ofensiva e tal. Que vai meio na contramão do que sempre se viu na Itália. Sim, sim. Que é o Catenaccio. E falando em Catenaccio, me lembra... Catenaccio é cadeado em italiano. O ônibus do Mourinho também é outro que foi para o Tottenham e tomou uma lavada. É, ele começou bem, né? Ele começou bem. Agora está acumulando eliminações, né? Agora o coronavírus está arrebentando o futebol. Mourinho, cai, Mila? Não, difícil. Lá a mentalidade é diferente, né? É? Dificilmente ele perde o emprego. Até porque ele é o ilustrador mais bem-pagoso do mundo, né? Aliás, e falando em coronavírus, então você vê, na Itália, portões fechados, PSG e Borussia amanhã devem jogar com portões fechados, Juventus e Leão na semana que vem também devem jogar com portões fechados. E surgiu até uma especulação que o Mbappé poderia estar também com o coronavírus. Ah, é? Falou que ele não foi inona. E ia ser submetido a teste. Mas, tipo isso, na Itália, a maioria da população lá é gente idosa. É. O clima, imunidade baixa, por isso que o coronavírus está fazendo estrada. Olha, nossas redes sociais, anote aí, Facebook, barra Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, arroba Gazeta Esportiva, nosso canal do YouTube, youtube.com, barra Gazeta Esportiva, e o meu Instagram para você seguir, arroba Michele Janela. Vem comigo. Na telinha, WhatsApp. Hoje é verdão. 3 a 0 hoje, hein? É nós, estamos juntos. Avante, palestra. É, boa noite aí, Gazeta Esportiva. O Santos vence hoje por 4 a 0. Um abraço para vocês, Michele, Celso e Miller. Parabéns pelo programa aí. Rodrigo de Arara, São Paulo. Boa noite, Gazeta Esportiva. Nossa Raiane, de São José dos Campos. Hoje vai dar um peixe. Vem, Santos. E as artistas contentes da vida, muito bom. Miller, recado final. Recado final, me siga no Instagram, Muller 7 Oficial. E o seu? Meu, arroba Celso Cardoso Oficial. Ai, chefe, eu falo que é para cada dia falar um, mas eles não obedecem. A chefe vai brinhar comigo depois, cada dia tem um. Tá vendo, você se precipitou, sabe? Eu não, eu fui seguro, eu dei. Faz um post no seu Instagram do nosso programa. Resultado da enquete, perguntamos se Palmeiras e Santos vão vencer essa noite pela Libertadores. Maria respondeu que os dois vencem, 50% dos vossos. A gente fica por aqui, mas não sem antes mandar um abraço para o Gabriel Correia, para o Roberto Bruno, para o Chiquinho e para a Ana, aniversariante, e para a Tassi. Encerramos o programa homenageando Kid Vinil, ex-vocalista da banda Magazine. Tá vivo? Ele tá vivo. Não, 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 ele completaria hoje 65 anos. Ele morreu, Kid Vinil. Saudo, sim, teve um ABC durante um show. Mas foi pouco tempo, né? Faz. Ah, que pera, ele ia fazer 65 anos. Saudoso, Kid Vinil. Tchau. 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 Tchau.